Os teus olhos encontram a paz Teu sorriso me faz tão feliz Eu te sinto a todo momento Até mesmo quando não está aqui Já não posso aguentar a saudade Que machuca em mim e faz sofrer E o desejo de te ter ao meu lado Só aumenta e não dá pra conter Por isso eu não posso Olhar a vida e não te ver Sem seu carinho Sei que vou enlouquecer Se acaso eu não te encontrar Pra confessar essa paixão Saiba que você é a dona do meu coração Já não posso aguentar a saudade Que machuca em mim e faz sofrer E o desejo de te ter ao meu lado Só aumenta e não dá pra conter Por isso eu não posso Olhar a vida e não te ver Sem seu carinho Sei que vou enlouquecer Se acaso eu não te encontrar Pra confessar essa paixão Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Saiba que você é a dona do meu coração Obrigado.